Música Estamos ao vivo, ó a Telzinha aqui do meu lado Vamos chamar o tio louco, cadê ele? Gente, eu nunca lembro como é que eu faço pra... Porque o nome dele é... O nome dele é tio louco, louco Então, vou perguntar Por quê? Deve ser um pouco maluquinho Aqui, tio louco, accept Ele apareceu? Go live Ele apareceu, ele apareceu? Apareceu O nome do tio louco é tio louco Porque ele é seu tio e ele é louco Só que eu sou o único louco que admite Que de boca você ouviu Cheguei bem na hora Gostou da explicação? Segredo, Telzinha Segredo Tem quase todo mundo lá fora é louco É que o tio louco é um dos únicos que admite Então já estamos falando de loucura Estamos falando de loucura Na verdade, deixa eu introduzir o assunto aqui hoje, né? Meu querido irmãozinho está aqui hoje pra falar Com cara de sono Com muita cara de sono É, você está com cara de sono Eu estou com alergia, mano Eu vou me coçar loucamente aqui, você vai ver Bom, você vai se coçar Eu vou bocejar e nós estamos nessa Vai lá, por favor, termina a apresentação Eu vou parar de te interromper É, então Desde os primórdios que a gente se conhece, né? Eu sou muito fã de histórias E essa pessoa aí é muito fã de videogame Também gosta muito de histórias Né? Mas porque é escritor E aí o que a gente fazia lá nos primórdios? Você jogava e você me contava a história do jogo Porque eu não sei jogar Dando uma prévia pra quem Não sabe se pegou bem o que ela quis dizer Eu gosto de jogos que contam histórias Principalmente jogos de terror Aventura com história sólida E RPG de videogame Então é como ler um livro Em qual eu tenho que participar Pra chegar no final da história Cara Jogos e livro junto O que mais eu preciso? Alguma coisa pra beber em intervalos pro banheiro Então Pra você que tem coordenação motora pra jogar Beleza Agora eu não tenho coordenação Como eu disse hoje pra um amigo Não tenho coordenação Nem pra conseguir manejar um guarda-chuva Debaixo de uma marquise Imagina jogar videogame Telzinha Olha a cara do tio louco Escutando a mamãe falando isso Sua mamãe dirige O seu tio louco Já afogou o carro duas vezes na garagem E a garagem é uma rampa E ela não tem coordenação? Aham Olha Eu morri Todas as vezes No mesmo buraquinho Do Super Mario Super Mario Tá? Nem do 64 É do Super Nintendo Morri no mesmo buraquinho Infinitas vezes Eu acho que eu cheguei Uma vez só No primeiro castelo Foi só uma vez No primeiro castelo do Mario Do Mario E eu nunca terminei aquele joguinho Eu assisti as pessoas Então assim A minha capacidade pra videogame é zero Então Pra variar O que a gente fazia Você jogava E você me contava a história depois Foi assim com todos os Final Fantasys E aí Onde a gente tá chegando aqui É no The Last of Us Que você jogou E eu assisti Eu assisti a série Você não assistiu a série Você jogou o jogo Eu não joguei o jogo Então vamos comparar Trocar figurinha Bem-vindos a todos Que nunca ouviram E sério Embaixo de que pedra Que você tava Que você nunca ouviu falar De The Last of Us Pelo amor de Deus Eu não sabia Não, não, não Não, não Não, não Não é pra você essa Essa é pra quem quer Que seja assistido Você ouviu falar Só que você viu a série Eu tô falando Pra qualquer pessoa aleatória Que não saiba Do que nós estamos falando Gente, é sério Last of Us Tá todo mundo falando Desse negócio agora Não pelo videogame Mas pela série Até a telzinha sabe, né O que é o The Last of Us Uma coisa que é de fusca azul Não, ela tá com fusca azul na cabeça Alguém ensinou pra ela A besteira de que Quando você vê um fusca azul Você tem que dar um soco Na pessoa próxima E ela está com essa Brincadeira idiota na cabeça Me lembra depois De passar o homem Com voz de garotinha Pra você Toda vez que ela fizer isso Você passa o homem Com voz de garotinha Pra ela Ela vai olhar mal Ou vai odiar Eu sei que você tá ouvindo Bom Então vamos ver O The Last of Us Vamos lá O The Last of Us Eu não posso falar pela série Então o Netian vai me cortar Sempre Pra falar um pouco da série também Mas Primeira coisa Eu comparei Num dos últimos vídeos O The Last of Us Com o Up Altas Aventuras Dublado lá pelo tio Chico Anísio O Last of Us E o Up Tem uma coisa Fortíssima em comum No começo Aliás Depois do nosso vídeo Comparando Eu me dei conta De outra similaridade A menina Do Last of Us E a senhorinha Do Up Tem o mesmo nome Ele É sim Sim A gente tem Eu Por que a semelhança? Por que? Nos dois Você não vê Um tiozinho amargurado Que perdeu uma pessoa importante Você vê o tiozinho amargurado No momento em que ele perde A pessoa importante E não isso não é spoiler Isso são os primeiros minutos Do filme E do jogo E acredito que da série também Sim A série Ele dedica o primeiro episódio inteirinho A história da Sarah E do jogo É o É o prólogo É o tutorial E prelúdio do jogo também Você começa Inclusive Controlando a Sarah Ah é? Começa com ela? Sim Você vê a coisa Pela visão dela Ela tá dormindo no sofá Deveria ter ido pra cama Mas tá esperando pra entregar O presente do pai E Ela acorda no meio da madrugada E a gente vê a visão dela Jogamos com ela Como personagem Quando o surto Do Cordyceps Começa Ah Isso tá explicado Então por que Porque assim A série Começa Com o primeiro episódio Realmente Com Não é exatamente O ponto de vista dela Mas assim É super focado nela E não no Joe O Joe tá tipo Ele é um pai Meio que omisso Ele some Trabalha muito Na construção Um negócio assim Então Acompanha ela Meio que na escola Voltando da escola Um negócio assim Então mostra ela no ônibus Mostra ela cuidando Da vizinha Aí mostra Ela indo comprar O presente pro pai E eu já sabia Que ela morria Porque enfim Você já Lê a sinopse E a história já é essa Você fala Porra mano Como tá focando Nessa menina E desculpa Eu sei Eu falei O palavrão Como Você viu né Ela fica aqui Só menina Ela tá em cima Olhou pra você Falando Não acredito Que você falou isso Gostei Téo Gostei E aí tipo Eu falei Nossa Mas tipo Eu tô super focando Na menina Eu sei que a menina Vai morrer Por desperdício Sei lá Queriam focar muito Nela E descobrir Então você começa Jogando ela Sim Essa pegada É parecida Com o Up Também Você vê a interação Do seu Frederic Sim com a Ellie O tempo todo Você vê eles Crescendo juntos E você entende Por que ele sente Tanta falta dela Quando chega no começo Da história mesmo Do filme O mesmo vale Pro Last of Us Ah Você disse que você não joga Minha irmã Era minha Backseat gamer Na época Ela maratou No Fatal Frame Comigo Eu deveria muito Fazer um vídeo Sobre Fatal Frame Um dia desses E ela trouxe O Last of Us Falou Vamos jogar esse troço E a gente jogando Esse troço Ela backseat gaming Comigo A gente passando Para aquele estresse Da escapada Quando o Joel A Sarah E o O irmão do Joel É O Que droga Eu vi o nome dele Bom Ele Eu esqueci Então Ele O irmão Pronto É O irmão Não é o ele Das meninas superpoderosas Mas é ele Eles escapam Se separam E o Joel Tá praticamente Saindo da fronteira A menina Machucada Os Os infectados Correndo E Aquela cena Com o guarda Quando a gente Vê que o Joel Apesar de tudo Sobreviveu A rajada de metralhador E a menina Não Eu e minha irmã Tivemos uma reação Que faria até Olhar pra nós Feio Tipo Vocês falaram isso mesmo Nós dois olhamos Pro outro Falando Eu não acredito Que isso aconteceu A gente passou 20 minutos Meia hora Lutando pra tirar eles Do cerco Pra isso E é assim que o jogo Começa Então Olha só Eu ia ficar abismada Igual você Primeiro porque eu não sei jogar direito Então eu ia ficar imaginando Que a Sarah Se esse fosse realmente Eu começasse a jogar Sem saber da história Eu ia falar Mas a Sarah Não é a personagem principal Entendeu Eu ia ficar nessa Exatamente Então Deu uma tremenda baqueada Na gente Depois disso Rola a musiquinha triste Rola O título do Last of Us Rolam os esporos Do fungo Flutuando Numa tela escura Aí depois de um minuto Ou dois disso O jogo começa mesmo Você vê que tá na visão Do Joel 20 anos mais velho E com humor De bom dia O que que tem de bom Ah E sabe Ah Não sei se você já tem Todo um Google No The Last of Us Você já escreveu O The Last of Us Você deu um Google Olha Na verdade não Eu tava dando uma olhada Na Wiki aqui Pra atualizar minha informação Dos infectados Mas não fiz isso aí não Aparece um cogumelinho Na hora que você clica No cogumelinho A sua tela Enche de fungo Assim Essa é a Depois você tem Que tá fazendo Legalzinho Vou fazer um test drive Com esse troço Depois É tipo Bessa Não serve pra nada Mas é só pra você ver Que olha Tá atualizado Eu sou da geração Do começo Da internet Lembra A gente tinha um negócio Que era Destruir a tela Era um aplicativo Que só servia Pra destruir a tela Você usava Metralhadora Lança-chamas Motosserra Um super herói Que dava soco na tela Queria muito lembrar O nome daquele troço Mas você quebrava A tela Então não abre A porta Onde você vai? De novo? De novo? Eu tô preocupada Que ela tá indo Muito no banheiro Tô preocupada Que ela tá Com infecção de urina Ou com a pressura Mas enfim Vamos lá O que que Eu não lembro Desse negócio Sinceramente De destruir a tela Não lembro Sério? Lembra? Pra internet Lembra? Não, eu também Tipo, meu primeiro PC Foi aqueles Do que eu tinha Que colocar capinha Pra não pegar pó O meu ainda tem Proteção de teclado Então Mas enfim O O Joel Na série É o Pedro Pascal E eu acho que a série Não teria dado Tão certo Se não fosse Por causa dele Porque o cara De repente Tem um fandom Assim Absurdo Não sei se você Eu vi Eu acompanho Pelo pessoal Que vai na escola Alunos e professores Falam muito disso Todo mundo paga Uma madeira Pra esse cara Eu não o conheci Eu sim conheci Eu não lembro De nenhum personagem Agora eu vou te contar Da onde que ele é E você vai falar Ó Eu acho que ele começou A ficar meio famosinho No Narcos Aquele que tinha O Ai Como é o nome Daquele ator Famosão Caramba Que brasileiro O O O O que é que fez O trope de lit Ah Tá Peraí O Wagner Moura A voz do lobo A voz do lobo O Wagner Moura É Ele é o lobo Do gato de botas Sensacional Incrível Eu ia fazer um negócio Não era pra eu falar Mas enfim Aquele subzinho Ele é Que ele não tá saindo Deixa, deixa Eu sei Ministro Então Era o Wagner Moura Ele era o O traficante lá Que eu já esqueci o nome Não O Escobar E o policial Era o Pedro Pascal Manda Você não lembra? Eu não vi Eu vi Tinha dois Eu vi que saiu Eu vi as propagandas Mas não assisti Não é muito o meu estilo Então assiste Porque vai ser o seu estilo Porque é muito foda Muito bom Eu vi Eu vi a mãozinha Controle E aí Game of Thrones Ele foi O Oberim Que era o herói Que lutava Na batalha Que o Tyrion Que era um anãozinho Não podia lutar Ah sim Sim Dessa eu lembro do livro E ele Morre com a cabeça Espedaçada Porque quando ele Entra E foi aí que começou Os Acho que os fãs dele Porque ele entra Tudo bonitão De oberinho Sabe Ele era arrumadão Ou gostoso E não durou dois episódios Game of Thrones Né Qualquer um pode morrer Mesmo E aí Quem ele é Do Mandalorian O cara que leva O Baby Yoda Pra onde ele tem que ir Ah tá Isso eu ouvi falar E aí agora O personagem principal De The Last of Us Por isso que de repente O cara fez Pof E aí Não Mas eu te conto Uma história Eu tava vendo Uma entrevista dele Com o Ah eu não lembro É um entrevistador aí Famosinho E ele tava contando Como que ele pegou O papel do The Last of Us Ele falou que ele recebeu o roteiro E ele não joga Ele não joga videogame Então ele tinha zero noção Do que que era Igual eu né Aí ele falou assim Aí ele Parece que ele liga Ligou pra irmã dele Né Que tava voltando Da escola Com os dois Sobrinhos dele No banco de trás E ela atendeu Pelo Alto-falante Do carro Aí ele Oh irmão É o seguinte Eu recebi aqui um roteiro E não sei se é interessante Porque Uma opinião sua O nome do roteiro É The Last Aí parece que ele ouviu Na hora Ele foi cortado Pelos dois sobrinhos Eu diria isso no lugar deles É isso aí sobrinhos Põe seu tio pra fazer E graças aos moleque Ele fez o papel Olha na verdade Esses garotos Mandaram muito bem Porque Com Eu sou um pouco Desconfiado Vamos dizer De séries baseadas em videogame E em anime Por motivos óbvios Ainda estão me recuperando Do Dragon Ball Evolution E já temos Tante ceia Pra sair por aí Ai você viu Que coisa triste Exatamente Não é possível Não fizeram Não aprendem Não Não Por algum motivo Eles acham que vai dar certo E de novo Eu fico surtado Porque tem tanta coisa Feita por fã Que acaba ficando Muito bem feito O Mario Warfare E o Street Fighter Punho do Assassino São sensacionais E são produção de fã Então Ah Igual o The Last of Us Com mistura Com o Super Mario Bros Que eu te mandei Do Saturday Night Live Com o Pedro Pascal Man Acreditou demais Foram acho que uns Dois ou três minutos Geniais Que eu super assisti Nesse filme Eu também Exato Não sei qual é A oportunidade Dos estúdios grandes De fazer alguma coisa Que preste Mas de novo Eu não vou ver Aquele Cavaleiro do Zodíaco Novo não Eu também Não Socorro Mas me fala da série Posso falar um pouco Do jogo se você quiser Mas me conta um pouco Da série Ou Fãs dividam aí O que vocês gostaram Da série O que que eu pensei A gente fazer aqui Você fala A primeira parte Do jogo E eu comparo Com o seriado Porque quem veio Primeiro foi o jogo Tá Então Faz um bom tempo Que eu não jogo E não me deixa esquecer De falar do Left Behind Porque pelo que eu tava vendo No trailer agora Parece que eles mostram Uma cena com a amiga Da Ellie Caramba Eu vi o nome agora Há pouco Mas tem um DLC Sabe o que é DLC Em videogame Nete Eles lançam O jogo oficial Nesse caso O primeiro The Last of Us E aí eles lançam Um conteúdo extra Completamente focado No universo do jogo O DLC Left Behind Mostra a Ellie Numa parte que ela tá Tomando conta do Joel Porque ele tá muito ferido E não pode se proteger E enquanto ela tá Procurando recursos E medicamentos Pra curar ele Ela lembra do passado E quando ela foi mordida Porque spoiler Spoiler Gente é sério Isso ainda é spoiler pra vocês De Left of Us Você não sabe nada De Left of Us Mas vou spoiler A Ellie tomou uma mordida E todo mundo que é mordido É apocalipse zumbi Gente Pra quem nunca viu Mesmo Left of Us É um apocalipse zumbi Com cogumelos A parte sinistra da coisa É o cogumelo Que infecta todo mundo Existe no mundo real É só que no mundo real Ele só afeta insetos Eles pegaram a premissa De que uma mutação Do cogumelo Ia começar a afetar Seres humanos E todo mundo Que é mordido Entra em contato Com o fungo Respira o fungo Ou mistura saliva Ou sangue Infectado por ele Acaba ficando infectado Com o fungo Também No máximo Dois dias A Ellie tomou Uma mordida O Joel descobre Lá e tal Que ela tá Três semanas Com uma mordida E nem dá sinal De começar a se transformar Então A premissa é Pode ser que dê Pra fazer uma vacina Contra a infecção Usando a Ellie Só que Nesse tempo No demo Eles mostram Como foi que ela foi mordida Ela e uma colega Tavam de bobeira Num shopping E ela tomou Uma mordida É Então Isso aí seria Um conteúdo extra Então Na série Isso virou Um episódio inteiro Inclusive Deve a impressão De que ela tinha Um relacionamento Meio lésbico Com a amiga Sim As duas se beijam Na boca Durante o jogo Ela fica meio surpresa Mas ela não acha ruim A colega tem o impulso Assim Mas fica meio sem graça Tipo Ai Desculpa Foi mal Não, não Foi mal nada Foi legal E beija ela também Então Eu ouvi Eu sei Tem pessoas falando Que tem um monte de gente Enchendo o saco Por conta Disso Daquilo De LGBT Que tá ficando muito claro Na série Que é só subentendido No jogo Gente É subentendido Mas é subentendido Claro Não deixa espaço Para dúvida Eu não sei Se estão mesmo brigando Por isso Qual é o motivo Para a discussão Não É que ficou Bom Vamos na ordem cronológica Para a galera entender Então O filme O negócio começa O jogo começa Igual o filme Então O seriado O seriado começa Com uma entrevista Na verdade De um Sei lá Um especialista Em fungos Que menciona A possibilidade Desse fungo Que controla A cabeça de formigas Ele explica Como é que funciona Essas formiguinhas Como é que o fungo Domina elas E é tipo uma entrevista Ele explica E fica A entrevista termina Com aquele tom De nossa Podemos ter Um apocalipse Não zumbi Mas um apocalipse Pronto Aí Começa a história Sobre essa Essa parte Da Sarah Totalmente Do ponto de vista Dela E aí A Sarah Morre E a gente Começa a acompanhar O Joel E aí Aparece A namorada Do Joel Que é A E que Oê? Tess E que me deixou Muito surpresa Na verdade Que a Tess Eu não sei se você Lembra de um seriado Que eu acompanhei Um bilhão de anos Atrás Que era o Fringe Sim Lembro Lembro sim Minha irmã Que me apresentou Também Fringe Era muito bom Muito Muito bom E a Anna Torvey A Anna Torvey É a atriz Principal do Fringe A atriz principal Do Fringe Virou a Tess No Last of Us Não lembrava dela E eu também Não ia reconhecer Porque ela tá Muito destruída Eles fazem A pessoa ficar Bem Sei lá A maquiagem Tá bem zoada E ela Começa já tomando Uns socos Assim Então ela tá É Isso tem muito No jogo Ela e o Joel São Não mercenários Mas uma coisa Bem próxima disso Eles pegam Qualquer trabalho E moram Em uma rua Protegidas Do governo Isso é legal Porque o governo Tem zonas de quarentena E que as pessoas Podem ficar Relativamente seguras Mas naquela O cogumelo É perigoso Porque mesmo Que a pessoa Não seja atacada Por alguém Tem alguns pontos Principalmente Fora do sol Em que as pessoas Morrem E é sinistro Fala-se que no jogo Tinha quatro níveis De infecção Desde ficar atacado E morder qualquer pessoa Até virar o bloater Eu não sei os nomes Na versão em português Mas o último estágio Era o bloater A pessoa fica parecendo Uma batata Com pernas Enorme E que atira E que atira granadas De fungo Eles se mexem Muito lento Mas eles são Extremamente resistentes A não ser a fogo É um monstrão grande Aparece esse monstrão grande Uma hora lá Ele é maior Do que uma pessoa Normal Sim Sim Aparece 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 uma vez É como se fosse Um barril gigante Com pernas e braços Grande pra caramba Lento pra caramba Mas extremamente perigoso Porque não morre fácil Só que Esse não é o último estágio No último estágio A pessoa morre Mas o fungo Continua no corpo Tinha umas situações Que a gente tinha Que ficar de tocaia Você tinha que prestar Muita atenção na parede Porque às vezes Os infectados Ficavam muito tempo inertes E o fungo Fazia eles grudarem Na parede E eles começavam A calcificar Aparece isso Aparece Aparece Normalmente Se eles não desperdassem Por muito tempo O corpo morria E a coisa virava Tipo uma pasta Com cor de carne Muito, muito nojenta Com fungos Brotando nela E ficava uma nuvem De esporos Eu lembro logo no começo Mesmo sendo uma zona Relativamente segura O Joel e a Tess Têm que passar Por um corredor Sob a terra E ali eles não podem entrar Até pegarem uma máscara Justamente por conta Do risco de infecção Não é um espaço grande Mas se eles passarem Por ali sem máscara Eles pegam A infecção do fungo Na hora Eu não lembro Dessa parte de máscara Olha o que eu assisti Semana passada É que eu fiz Uma maratonei Comecei no primeiro episódio De manhã E terminei de noite No último Dez horas depois Caramba Curtiu mesmo o bagulho Ah, eu falei Eu vou descansar hoje Eu peguei o negócio Tudo pra fazer Mas enfim Eles passam por Um perrengue desses Eles passam por Vários perrengues Aí até Eles pegam o trabalho Que é levar A Ellie Pro hospital Lá dos vagalumes É vagalumes Também que usa Eu não gostei Eu não gostei Porque ela não vai obedecer O Joel Só porque ele é o cara Mais velho Um cara de bravo Ela não Ela não é idiota Tipo Vou provocar uma confusão Só pra fazer barulho Mas ela também Ele fala Fica quieta Ela fala Não Então Eu acho ela Meio escrotinha Não sei Eu entendi Ela mas ao mesmo tempo Muito adolescente Desnecessário Sabe É que Eu não sei Pode ser só Minha impressão Mas Acho que Principalmente no jogo Ela é muito Ela faz pensar Muito na Sarah Pra quem tava jogando Aconteceu a menos De uma hora Da Sarah morrer E de repente Tem uma outra menina Da mesma idade A gente tem o mesmo Bach que o Joel E eu acho legal O jeito dela Porque deixa bem claro Cara Não é a sua filha Tem a mesma idade É espertinha E é bocuda Igual a sua filha Mas ela não vai baixar a bola Só porque você tá mandando ela Baixar a bola Não é a sua filha A Sarah bocuda Ela era bem bocudinha A Sarah Não A Sarah era Ela era o que você chama De sessy Em inglês Ela saia com uns Troca de Algumas tiradas legais Do Joel Mas sempre daquela coisa De esse cara é meu pai A partir daqui Eu não posso ir Aí ele não tem Essa mesma situação Você é um cara E fala muito palavrão Uma garota de 14 anos Ela fala muito palavrão Me irritou bastante isso Ela não é tão Cheia de palavrão Mas ela descobre Um livro de piadas E sabe como é Piada em inglês Ela fica lendo O pior que a outra E tentando aprender A subiar Isso tem também As duas coisas O livro E a Sandra já subiu E Bom Eu não sei como é Que chega no livro Mas enfim O Joel e a Tess Pegam a Sarah Como trabalho E aí eles saem Daquela zona de quarentena Bem estranho Que eles estavam lá Eles matam O guarda da Fedra Fedra, né? Isso, Fedra Pra poder sair de lá Eu acho que eles entram Nesse túnel, né? Depois de uma época E eles acabam depois Indo parar Numa mansão Que tá cheia de bicho No jogo Até onde eu lembro Eu tô tentando lembrar Se tinha uma mansão Eu lembro que eles são Obrigados a atravessar Um prédio Que pelo jeito Era prédio de negócios Mas tá cheio de infectado É, não Eu acho que era Um hotel Acho que era um hotel Isso Alguma coisa Uma convenção É, é Falei Uma mansão Era um hotel É isso aí É um prédio Cheique Mas tá muito arruinado É, exatamente E aí lá É onde a TES É mordida E se explode É que eles são Cercados Ela acaba se explodindo Porque acho que um pessoal Da Fedra Se eu não me engano Vai tentar Combater Porque eles estão Infringindo a regra Eles não passaram Pela revista Eles mataram Um guarda Então já que ela Tá mordida Mesmo Ela fica pra trás Segurando eles O máximo que pode E Ela faz o Joel Levar a Ellie Fala Mano, tira essa menina daqui É, não Ela acredita Realmente que a Ellie Ela tá Ah, na verdade Essa coisa Que você falou antes Tipo que o Joel Sabia que ela tava mordida Já tinha umas três semanas E não tinha nada Isso não mostra Acho que essa questão Do período Não mostra lá Porque a TES Ela é mordida E aí ela fala Olha, cara Acabei de ser mordida E o negócio Já tava meio que tomando ela Assim E a Ellie Tava lá de boa Sem nada Aí ela fala Cara, ela realmente é a cura Aí ela fala pra ele Pra levar Realmente A Ellie Lá pro hospital Dos vagalumes Lá onde ela tem que ir E Só que Ela se explode Na Por causa de zumbis Tipo tem um monte De zumbi Lá em volta Que eles não iam dar conta Sozinhos Então ela meio que Ela joga gasolina Em tudo E acende O negócio Explode Mas ela explode Na hora que ela já tá Quase virando zumbi Assim Eles estão O que eu lembro Do jogo É Eles passam Ainda naquele pedaço Do prédio chique Eu acho Um pouco depois Mas Ela acaba sendo mordida Por um dos infectados Que tem lá Ela esconde Por um tempo E quando o Joel Começa a dar pra trás De novo Tipo Mano, não quero levar Essa missão É uma furada Essa coisa de cura Não existe Aí ela mostra Mordida Eu preciso disso Pode ser minha única chance Aí o Joel Fica mais motivado Só que aparece Um grupo militar Não são mais infectados Depois Um grupo militar Completamente armado Vem assim Tipo no andar de baixo Eles estão no andar de cima Ela fala Mano, pra mim deu A gente não vai conseguir Sair daqui Eu não vou conseguir sair daqui Eu fico segurando eles Você some com ela daqui Ele ainda quer protestar Bater boca Mas ela corre Fecha a porta E vai lá enfrentar os caras Aí ele escuta um pouco Troca de tiros Escuta ela parando De atirar E fala Meu, acabou Vou fazer o que ela pediu Por último Então É, ela pede Rola essa coisa Mas o Joel Ele vai Meio ainda contrariado Mas isso é diferente No jogo e na série Então Porque na série Ela morre Matando zumbi Não, não Não era zumbi Isso eu lembro bem Aí Eles vão andando E aí aparece No terceiro episódio A história do Bill e da Frank Que é onde Dá a parada do LGBT Que o pessoal brigou Por quê? Eu entendi Eu fui dar um Google Para entender o que tinha acontecido No jogo Você me fala se é isso Parece que quando existe O Bill está vivo Botoqueiros Tem um gordinho Numa moto Gente, eu não tenho nada Contra gente gorda É contra esse cara E a moto dele Ele passa Todo fim de semana Começa a diminuir Um pouco o volume de ônibus Ele começa a subir E descer a rua Como se fosse uma pista de corrida E eu não consigo entender Vou desejar mal Para a pessoa assim Tem tanto entregador Fazendo trabalho Cuidando da própria vida E eles se arrebentam Por má sorte Esse cara está subindo E descendo a nossa rua Há umas 4, 6 semanas E ele não topa com nada A moto dele Continua funcionando Ele não tromba Ele não cai Ele continua Pronto Aliviei Aliviei Pronto Pode falar Então A história do Bill e do Frank Aí parece que no jogo Quando o Joel e a Ellie chegam Parece que o Bill ainda está vivo E ele brigou com o Frank E o Frank deu uma sumida E aí depois eles encontram o Frank morto Um negócio assim Não é isso? O Frank Se bem me lembra Ele está naquela clássica cena De apocalipse zumbi Que um sobrevivente Encontra só o cadáver E a câmera mesmo Só mostra os pés do cara E as moscas Assim, tomando conta Ele está morto E bem morto Já tem tempo Eu não lembro direito Mas se não me falha a memória Ele deixou ainda uma nota Meio tipo Olha cara Foi mal Mas eu estou de saco cheio disso E a propósito É, tem que pegar A live Porque até eu ia pôr A minha boca Se eu lesse na íntegra Tá, mas eu não vou falar Que eu ia na correntinha Não, deixa ela quietinha Mas vamos dizer Que ele deixa uma última nota Para o Bill tipo Então A seriada é completamente diferente Mostra a história dos dois Que é uma delicinha de assistir Mostra quando Em 2003 Eu acho, né Que quando os fungos Começam a A bicho pegar E aí o Bill Ele se esconde Dentro da casa dele Ele tem um bunker, né Na casa dele Super bem escondido Aí ele está Lá no subsolo Faz a limpa Na cidade, né Tira todo mundo de lá Inclusive é uma cena Super pesada Que mostra todo mundo Tirando as pessoas da cidade Por que que eles falam isso? Porque o Joey Começa a história, né O Joey e a Ellie Estão passando por um campo Onde aparece Muitos ossos Muitas pessoas mortas Aí mostra Nesses ossos Duas roupinhas E aí essas duas roupinhas De repente ficam Boas, né Aí mostra Que era uma mãe E um bebê Né E com a mãe E um bebê Eles estavam nessa cidade Aonde morava o Bill E aí o Bill Ele estava lá No subsolo Todo mundo subiu Nesse Nesse caminhão Para ir embora Acabaram sendo executados Porque enfim Não tinha Suprimento para todo mundo Essas coisas Foi todo mundo executado, né E o Bill E o Bill ficou sozinho Na cidade E ele como Ele tem aquele estilo De vida survivalista, né Que o pessoal chama Ele vai lá Ele reativa A eletricidade Ele vai lá Nos postos de gasolina E enche o carro dele À vontade Ele pega Tudo do Que ele precisa Nos mercados Ele vai arrombando As coisas lá E transforma A cidade dele Numa fortaleza Anti-zumbi Inclusive assim Pisou no negócio O robôzinho atira, né Um negócio muito legal E ele Dá a impressão Que ele vive sozinho Por um bom tempo ali Até que alguém Cai num buraco dele lá Uma da armadilha dele Que estava num buraco E ele aparece Para atirar na pessoa E quando ele chega lá Era o Frank Que estava lá No buraco, né E ele fala assim Olha Cara, eu estou tentando Chegar numa zona De quarentena Eu estou dia sem comer Você não pode Fazer uma comida Um negócio assim, sabe Aí o Bill Ele tem aquele detector Para saber se ele está Infectado ou não Descobre que ele Não está infectado E ao invés de mandar O Frank pastar Ele convida o Frank Para ficar Tomar um banho E enfim E aparentemente O Bill Ele é assim Uma pessoa super Requentada Refinada Porque ele faz Uns pratos De comida Super incríveis Ele faz uns pratos E você fala Nossa Ah, e vinho Ele tem uma Ele rouba as vinícolas As adegas E assim Ele tem uns vinhos Assim que você fala Mano Eu também falei isso Né E aí ele Ele coloca Serve um vinho Assim de um jeito Super chique Ele faz um prato Com um coelho Que é um negócio Caraca O Bill Ele Né E aí o Aí o Frank Toma um banho E tem um piano Na casa do Bill E parece que o Frank Sabe Tocar alguma coisa Aí o Frank Senta no piano E aí faz tanto tempo Que eu não vejo um piano Ele senta lá E na hora que ele Começa a tocar E canta muito mal Aí o Bill Fala assim Peraí Eu vou te mostrar Como é que faz E aí o Bill Dá uma aula De música O Bill O Bill Canta muito Muito da série Mas eu entendo É um mundo É um mundo moderno Eu sou um cara Antigo Eu confesso Que eu fico Meio assim Weird Às vezes Mas é simplesmente Porque eu fui criado Desse jeito Eu acho legal Goste de quem você quiser Só que no jogo A coisa é um pouquinho Diferente Eles chegam lá Que acho que É em Pittsburgh Eu não lembro bem E eu lembro Que eu fiquei Apaixonado pelo cenário A parte era Meio difícil A gente tinha que Se livrar De alguns clickers Que tinham no pedaço E clicker é complicado No jogo Até os stalkers Os que começam A se esconder no escuro Que ficam parados Na parede Antes de calcificar Você pode ganhar Deles no soco Soco com uma arma Improvisada Mas dos clickers Em diante Se você não tiver Com uma arma Mesmo que seja Arma branca Um estilete Um porrete Alguma coisa Você não ganha De um clicker Na briga Eles são fortes demais Dá pra pegar De surpresa Porque eles não enxergam Mas se você Atacar eles E não matar de primeira No braço Você perde É automático Não tem o que fazer E depois disso Você vê O Joel e a Ellie Nas lajes Vendo o sol se pôr Assim de Pittsburgh Sabe E fora o fato De que a humanidade Tá condenada É um cenário bonito Você imagina Vendo a cidade Assim com o sol se pondo Bless you de novo Cidade se pondo Sol Assim Tudo dourado É bonito até de ver Mesmo no gráfico Do play 3 Que todo mundo Ia falar mal Hoje em dia Só que A parte do jogo É extremamente difícil Eu lembro que eu morri Uma parte de vezes Porque O Joel conhece Um pouco o Bill E fala pra Ellie Não mexer em nada Tem muito cuidado Porque esse cara É paranoico E aí ele próprio Cai numa armadilha Do Bill Uma geladeira Cai E um laço Prende no tornozelo Dele E puxa ele pra cima Enquanto a coitada Da Ellie Tá correndo Tentando soltar ele É claro que o barulho Chama atenção Dos infectados Então nesse pedaço Você tem que lutar Com infectados Atirando De cabeça pra baixo E recarregando Enquanto a Ellie Tá se mexendo Lá e tá O tempo do jogo Eles tão vindo Por tudo que é lado E você tem que ficar Olhando ao redor Falando Ai meu Deus Por onde que eu atiro agora Então vai ver que É por isso que o pessoal Reclamou Não necessariamente Por causa da questão LGBT Mas porque é muito diferente A história do Bill e do Frank No jogo E no seriado Não mostra detalhes Da relação Quando você No Bill Na parte do jogo Você vê que a Ellie E ele não vão Colocar um do outro Ela tenta ser gentil Agradecer Porque ele salvou Eles E ele dá O esporro nela Meio tipo assim Pra eu te matar É dois palitos O Joe Acaba tendo que interferir O Bill é menos paciente Ainda do que o Joe E com a Ellie E aí a Ellie Também manda ele Pra aquele lugar E os dois Ficam com essa Relação de ódio E ódio Até eles saírem de lá Você só interage Com o Bill E ele é uma pessoa amarga Ele é Tá ó Não, não tenho carro Nenhum pra vocês Não, mas depois Olha Tinha esse meu colega Chamado Frank Que mora nesse lugar Se vocês forem lá Talvez ele tenha Essa peça que tá faltando Põe no carro E some da minha filha Da frente E aí eles vão lá E encontram o cadáver Do Frank E descobrem A relação que pelo jeito Tinha com o Bill Porque o Bill Não fala do Frank Só como um asshole Mas um asshole Mas a impressão Que ele sente falta Aí quando eles voltam E contam o destino Do Frank Ele fala Tá, eu imaginava Isso mesmo Mas meio que parece Que ele começa a chorar Fala Ó, vocês pegaram O que vocês queriam, né O carro tá ali Agora sai daqui Some vocês da minha frente Não me aparece mais aqui não Joe Minha dívida com você Tá cumprida Some Então Então é bem diferente Porque assim Depois que o Bill E o Frank Você vê que eles Meio que vão ficar juntos Né Eles vão envelhecendo O tempo passa Na história E eles tão morando juntos Eles tão super de boa juntos E aí rola o pessoal Uns saqueadores, né Que tentam invadir lá E o Bill Ele é atingido por um tiro O Bill Ele sai pra atirar Na galera E matar, né E o Frank Vai tentar ajudar E o Bill Ele é atingido E o Frank Traz ele pra dentro de casa E o Frank Ajuda o Bill A ficar melhor A gente acha até que O Bill vai morrer E o Frank Vai ficar sozinho, né Eu que não conhecia a história Achei que ia ser isso Mas aí Passa mais alguns anos Os dois já estão grisalhos O Bill Ele tá praticamente Numa cadeira de roda Ele tem Dá pra ver que ele tá Com um tipo de doença Degenerativa Que ele não Não consegue mais andar Né Ele não vai conseguir Fazer muita coisa De lá pra frente E o Frank tá bem Apesar de ter sido ele Que levou o tiro Ele tá super bem Assim Ele continua fazendo a comida Continua fazendo tudo Ele é o mordomo O chique Sabe E aí O Bill Ele fala Olha Eu tô te atrapalhando Né Aí ele fala Eu tenho um remédio Eu quero que Ele fala assim A gente vai se casar Né Aí tem uma cena Bonitinha Que os dois se casam Sabe Tipo só os dois Trocaram alianças Não sei o que Aí ele fala A gente vai casar No pôr do sol Não sei o que A gente vai voltar aqui Você vai fazer aquele Prato de coelho Que eu amo E aí A gente vai tomar um vinho E aí Na hora que você For me servir o vinho Você vai jogar isso aqui Devia ser algum remédio Que ia matar ele Algum Sei lá E aí O Bill Chora 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 Mas ele acaba Concordando Acontece exatamente isso Eles se casam O Bill O Bill e o Frank Eles comem lá A ceia deles Não sei o que Aí o Bill Vai servir O vinho Pro Frank E aí ele joga Aquele pozinho Lá dentro do vinho Mexe E oferece pro Frank Aí o Frank Toma tudo E o Bill Vai lá Enche o copo dele Também de vinho E vira exatamente Da mesma maneira Que o Frank Virou Aí o Frank Falou Mas você colocou Veneno dentro Do coisa Também É o suficiente Pra matar um cavalo Quer dizer Os dois sabiam Que eles iam morrer Aí o Bill Leva o Frank Pro quarto E tranca a porta Quando a Ellie E o Joe Aparecem Aí eles não Chegam a se conhecer Aí o Ah é verdade Tem uma memória Lá no meio Em que o Frank Tava de saco cheio De ficar sozinho Aí ele convida É pelo rádio Eles conhecem Outras pessoas E ele conhece Acho que até Tess pelo rádio E aí ele convida Tess e o Joe Pra ir lá Jantar Almoçar com eles Um dia E é assim Que o Bill Conheceu o Joe E eles parecem Que são amigos Eu fico visitando O outro Que tá aqui Bastante vezes E aí o Bill Ao morrer Ele deixa uma carta Pro Joe Eu falo assim Pra quem encontrar Provavelmente você Joe Aí ele falou Meu carro tá ali Caso você precise Todo meu arsenal É seu Caso você precise Use tudo isso Pra ajudar a Tess Enfim Quando eles chegam lá A Tess já tá morta Acontece o que acontecer Não abre o quarto Ah É E aí que termina Aí eles conseguem o carro E eles vão em direção A onde eles têm Que ir de carro Isso Sim Eu não lembro onde era Então assim Ficou uma coisa Ficou uma coisa bem romantizada Pelo visto Bem diferente do jogo E eu adoro Porque a história deles Foi muito boa Sabe Foram pessoas que conseguiam Se amar Por uns 20 anos No meio De um apocalipse zumbi Porra É Não Parece Foi legal Não foi o que eu vi No jogo Mas achei legal Eles conseguiram levar Uma vida relativamente Normal Apesar do mundo Tá acabando ao redor deles Não tenho nenhum problema Com isso Eu gostei bastante Mas parece que o estresse Todo foi por causa Disso Sabe Porque ele não foi fiel ao jogo Então rola muito isso Você sempre vai topar Com puristas Em toda parte Eu entendo Querer ver a coisa Parecida com o jogo Eu respeito Mas eu francamente Não acho que tem que ser assim Imagina Se toda hora Que você fosse Sei lá Escrever uma coisa Baseado num livro Numa série Num filme que você viu Ah eu vou tentar Ser o mais fiel possível A essa coisa Que eu tô Aproveitando a ideia Eu acho que você se poda É como você Dá um jeito De amarrar você mesmo Nos braços E as pernas Falar Tá agora eu vou escrever Não tem como Fazer isso direito Sem contar que O tempo passa né Por exemplo Você falou que você jogou Quando era o PS3 Isso faz o que? Dez anos? Mais? Ah não Estou meio perdido Com o tempo hein Mas deve ter sido Pelo menos dez anos Porque a sua irmã Tá vaga ainda Sim Pelo menos Na Austrália já Uns quatorze anos A sua irmã Tá morando na Austrália não? Não É então Eu lembro que ela Saiu mais Não saberia dizer Mas deve estar nessa pegada Sim E ela tava por aqui ainda Então Agora pega O negócio Uma história de Sei lá Dez Quinze anos atrás Pra você adaptar Pra um público De hoje Mano Quem tem quinze anos Hoje Era bebê lá atrás Os valores mudaram Bastante Então não adianta Você ficar Tipo sendo Puro Puritano Querendo que a história Seja igual Porque não é E De novo Eu não posso falar Por todo mundo Que joga Pelos puristas Dá pra ver Que claramente Eles não concordam Comigo Mas Eu dou boas Vindas Pra uma história Que me surpreenda Então tá Eu já sei tudo O que vai acontecer Eu quero ver Como isso fica Com atores e atrizes Beleza E de repente Eles saem um pouquinho Da trilha batida E fazem uma história nova Eu não tenho problema Nenhum com isso Lembra que eu falei Pra você Em outro vídeo Sobre Se o Batman Tivesse acontecido Na época do Jack the Reaper E eles tivessem lutado Gotham by Gatts Sim, sim A versão de quadrinhos Tem uma pessoa Sendo Jack the Reaper A versão animada Tem outra pessoa Completamente Inesperada Quando eu vi isso Falei O que? Essa pessoa Virou Jack? Eu não ia ter esperado Isso nunca E cara Foi sensacional Foi Na minha opinião Quebra um pouco A continuidade Do roteiro Mas mesmo assim Foi uma ótima surpresa Então Bom Eu gostei Eu não joguei o jogo Você jogou Enfim Aí depois que eles conseguem O carro Eles vão pra Sei lá Continua a história Eu vou te falando Você é igual ou não Eu não vou lembrar O nome do lugar Mas eles estão seguindo De carro A Ellie está escutando Umas músicas Da fita do Joe E de repente Eles topam Com um bloqueio De saqueadores E fogo pesado Ele tem até um carro Blindado No bloqueio Nessa cidade Inclusive A Ellie mata Uma pessoa Pela primeira vez O Joe Está brigando Com os saqueadores Em um momento O cara Enfia a cara Dele dentro De uma poça D'água Ele não consegue Se soltar E quando parece Que Ou ele vai pegar Uma arma Ou ele vai morrer Ali A Ellie Pega uma arma E mete uma bala No saqueador E o Joe Super Apple Em vez de falar Valeu Você salvou Minha vida O que você estava pensando Você com uma arma Na mão Você é louca Você podia ter errado Tiro Podia ter me matado Thank you bitch É Foi igualzinho E ali Na verdade A cidade É a cidade Onde tem a história Da Kathleen Que é a líder Desses saqueadores Que quer Na verdade O tal Do Henry Que Vendeu A localização Do irmão Dela Para salvar O irmãozinho Mais novo Dele O bebê Lá O menininho Nossa Eu não lembro De nada Que é surdo Não Sério Eu não lembro Disso Se tinha isso No jogo Faz muito mais tempo Do que eu pensava Eu não lembro De nada Disso No jogo Então Como é que acontece Essa parte A Ellie Pega e mata O cara Só que Uma pessoa Sei lá Sobrevive E aí Chega A história Nessa Kathleen Que é Ela é irmã Do líder Desses Sei lá Desses saqueadores Que Que era uma resistência Contra a Fedra Que não era Vagalume Inclusive Ela A história Dela Começa Com ela Interrogando Um médico Que Era o médico Aparentemente Ele era o cara Que tinha até Feito o parto Dela Um negócio Assim Ela tá falando Você sabe Onde que o Henry Está E ele fala Não Eu não sei E ele mente Claramente E ela acaba Matando ele Porque ela quer Saber Onde que está Esse Henry Quem que é o Henry Ele é Um rapaz Que Acho que Vendeu a localização Do irmão dela Que era o líder Dos saqueadores Para a Fedra E ele foi preso Sei lá Em troca De um tratamento De câncer Leucemia Um negócio Assim Pro irmãozinho Dele E o irmãozinho Dele É surdo E mudo Então É o mais Fica Não sei Se a criança Nesse caso Ele é Também assim No jogo Mas é uma parte De inclusão Que colocar lá O menino Está com linguagem De sinais E se escreve Numa lousinha O que ele quer Inclusive Naquele Animado Que você me manda Lá Do YouTube Aparece O dois Que o menino Vira um zumbi No final Ah não Tá O Sam E o Henry É Henry Eu não lembro Que era Sam No menininho É o Sam e Henry É a mesma história Eles tem uma história A parte Eles não tem Essa coisa Da líder Dos saqueadores Nem nada Mas o Sam e Henry Estavam numa área De quarentena Isso aqui eu descobri No Wiki Depois Não aparece isso No jogo Eles se cruzam Com o Joe E com a Ellie Eles meio que Estão tentando Escapar Da área controlada Pelo saqueador Juntos lá Vamos jogar Embora Vamos Então Só tem Muita coisa toda Estão fugindo O Joe Ajuda eles A escalarem O mundo Eles ajudam A Ellie A escalar Aí os saqueadores Aparecem E começam a atirar O Joe Tá subindo Eles arrebentam O apoio dele E ele cai Dava pro Henry Mas ele Pegar e puxar O Joe Mas ele ficou Primeiro e correu O Sam Olha e fala Mano Meu irmão Correu Corre junto Porque é a família Que ele tem E a Ellie Meio que vai junto E o Joe Dá um dia Pra escapar Aí ele fica Por ali Estão perto E eventualmente Eles se topam De novo Só que E eu não lembro Agora se eu Conselho Mas chega uma hora Que o Sam Acaba sendo atacado Por um infectado E ele é mordido É Na história O que que acontece Essa Kathleen Aí Eles Nesse campo De onde Os saqueadores Me se escondem Tem um negócio De que os infectados Às vezes ficam No subsolo Crescendo Sim Infecção de fungo Eles não podem Ficar expostos Ao sol O tempo todo Mesmo os que Estão em áreas Ativas Ou eles estão Protegidos Num lugar Com sombra Ou estão No subterrâneo Por isso Eles estão Sempre dentro De edifícios Pra poder Escapar do sol Nos primeiros Estágios De infecção Você ainda Vê eles fora Mas o De stalker Pra frente O segundo Estágio em diante Eles estão Sempre protegidos Do sol Então Aí eles descobrem Que o subsolo Todo Dessa cidade Está sendo tomado Mas é O que A Telen fala A gente não vai Contar pra ninguém Essa situação Até a gente pegar Um Henry Porque ela quer matar Um Henry De qualquer jeito Porque vendeu O irmão dela Pra se pagar O tratamento Do Sam Beleza E aí A Ellie E o Joel Se escondem Né Num dos prédios No alto E aí Eles acordam Com o Sam E com o Joel E com o Henry Né Os dois Eles meio que São presos Logo de cara Assim Todos os dois Sabe E aí eles fazem A amizagem Do que fugiu Lá juntos Tanto que tem Uma cena Que eles tentam Fugir pelo subsolo E eles encontram Uma escola Do subsolo Que era onde As pessoas Tem essa cena Eles brincam Estão passando Por uma estação De tratamento De água Parece que agora Está abandonada Mas numa Das galerias Maiores Eles veem Coisas tipo Lousa Material pra criança Pequena Tipo 3 anos Então caramba Tentaram fazer Uma escola aqui É então Rola um tempo E eles ficam lá Aí depois que eles Tentam sair de lá Eles Aí rola uma batalha Assim A Catherine Contra eles E aí Começa uma Uma briga Contra os saqueadores Contra eles Quatro Só que no meio Dessa batalha Deles Os Os infectados Saem do subsolo E começam A atacar E é onde Aparece Essa batata Que você falou Esse bichão Onde aparece A primeira vez E é ele Que É ele Bom É nessa galera Que acaba Matando a Catherine E aí O tanto Aí o céu É mordido A gente não sabe disso Mas a A L Ela é mordida De novo Mas aí os quatro Conseguem fugir E aí eles vão Para esse lugar Que eles estão escondidos E aí o Sam Ele começa a escrever Ele não é Deficiente Né? Não Não Ele fala É Ele tem uma lousinha Que ele carrega Assim no peito Ele leva uma lousinha Aí ele escreve Será que é muito Será que quando você Vira um outro Você ainda Pensa Aí ela Por que Que está perguntando Isso Né? Aí ele Mostra Que ele foi Mordido Aí ela Ela corta A própria mão E fala O meu sangue É medicina É remédio Aí ela passa O sangue Dela Em cima Do 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 Negócio Lá Do Da mudida Do sangue Tentando curar Ele com o próprio Sangue Tadinha Aí eles dormem E aí no dia seguinte Ela acorda O Sam Está sentadinho Assim na cama Ela fica Animada Nossa O Sam Ficou bom Com o meu sangue Aí ela vai falar Com ele E ele vai atacar Ela E aí Enfim Quem mata ele É o Henry Quem mata o Sam É o Henry Não sei se assim Foi bem chocante Para mim Eu queria tanto Que o menino Ficasse bem Porque é uma criança Logo depois Quando matar o Sam No jogo Ele aponta a arma Para o Joel Mas aí põe na própria Cabeça e atira Isso Acontece exatamente igual A discussão Sobre Se eles estão conscientes Se mesmo depois De transformados Estão conscientes Ou não De acordo com a Wiki Na verdade rola muito isso Fala Nos primeiros estágios Principalmente no jogo Quando você vê Os perseguidores Os runners Eles às vezes Quando eles não estão Atacando ninguém Eles gemem E tal Porque eles estão sentindo Dor das transformações ainda Mas mesmo quando eles atacam Dependendo da Do momento que for Você vê que eles estão Com uma cara de remorso Tipo Eles não gostariam De fazer aquilo Mas eles não conseguem Mais controlar o corpo Então a discussão Da Wiki é Até pelo menos O segundo estágio Quando eles Começam a crescer mais Na cara E começam a desaparecer Os olhos Eles ainda têm Uma consciência Do que eles estão fazendo Mas eles não conseguem Impedir Tá Então o Senha morreu Sabendo O que ele está dizendo Aí depois de lá Eles Gente, onde eles vão parar? Deixa eu ver Eles vão parar Onde fica o irmão Eles encontram o irmão lá Não é? Eu não me lembro Eu acho que eles chegam Eles estão procurando Porque eles foram Eles chegaram no lugar Onde eles deveriam ter chegado No hospital Dos Fireflies Mas quando eles chegam lá O lugar está vazio É Tem isso É verdade Eles já esteve junto Com os Fireflies Trabalhou junto com a Marlene Então ele pode saber Onde tem o outro hospital deles E aí eles vão procurar O irmão do Joel Isso A história é exatamente Assim, é verdade Aí eles chegam Nesse Lá onde mora O irmão do Joel Lá E eles são recebidos Por uns caras Em cima de um cavalo Em que eles fazem O teste Se eles são Infectados ou não Aí eles não Se não estão infectados E levam eles pra dentro Que é onde ele encontra O irmão dele E descobre que o irmão dele Tá casado E vai ser pai Eu não lembro Da parte do pai Mas o irmão dele Tava casado Quando eles chegaram Na Interelétrica Assim É Então A Interelétrica ali É Era pra ser Eles reaproveitaram E transformaram Numa fortaleza Mas o lugar em si Era uma usina hidrelétrica Power plant Não sei Passou batido Mas Enfim Aí a gente Entra lá E aí A ideia do Joel É que o irmão dele Leve A Ellie A partir daquele momento E aí rola um estresse Que eu acho que é parecido Idêntico Ela fica Isso Aí ela desaparece O Joel Acaba encontrando ela Dá uns spawn Fala Cala a boca você Não quero saber A gente tá meio que Criando um laço Agora você quer me largar De qualquer jeito Não é assim que a banda Toca não Louco E é onde ela descobre Que o Joel Tinha a Sarah Porque dentro da casa Do irmão Tinha lá O nome do filho Da esposa Do irmão E o nome da Sarah O Joel Não deixa claro De como que a Ellie Ouviu falar Sobre a Sarah Só que Quando o Joel Confronta ela Ela fala Eu não sou a Sarah Ela fala Ellie cuidado Você tá andando Sobre gelo Muito fino aqui É Exatamente Rola exatamente Inclusive assim O mesmo dia A menção da Sarah No final ele volta atrás Fala Tá bom Eu te levo É Exatamente aí Aí ele sai Entrando um cavalo Né Isso Aí eles vão Chegar nessa Compre esse outro lugar Aí E aí rola Algum outro estresse Que aí o Joel Ele é baleado Eles topam com Grupos de saqueadores Lá Eles pegam Alguns suprimentos médicos Era uma universidade Dessas grandes Dos Estados Unidos De medicina É Só que Não tem mais Fireflies lá Só tem saqueadores E lutando com eles Ele Acaba sendo ferido Gravemente ferido E aí a Sarah Ela sai Pra caçar Pra tentar Ajudar ele lá É A Alice É pra Sei lá Caçar E é quando Ela encontra Os canibais Outro momento Tenso Porque no começo Ela só encontra Com outro grupo De saqueadores Que ela não sabe Quem é Ela não tem motivo Pra confiar neles Você dá uma flechada Num servo Aquelas renas Do Papai Noel Pra quem não sabe Quem é um servo Eu diria que está sendo Ela está caçando Mas ela é uma menina Ela sabe se virar Mas ela ainda não está Assim tão bem treinada Ela não é uma assassina nata Como o Joel Eu quero dizer Ela não é mais inepta Por ser uma menina Mas ela é uma jovem Adolescente E até ali Ela deixou o Joel Cuidar de toda a parte De matança Ela não tem experiência Com isso É de se esperar E ela mata o bicho O bicho sangrando Corre pra longe dela Deixa Você tem que rastrear A neve manchada de sangue Pra pegar ele E quando finalmente Ela encontra o bicho Tem outros dois caras Falando Então isso aí é nosso Nossa Caramba Eu estou perseguindo Essa porcaria Que eu flechei Desde ali de trás Do moço A droga é minha Eu vou levar E aí eles deixam claro Que eles eram parceiros Do pessoal Que ela e o Joel Mataram na universidade E ela fica mais tensa ainda Mas o líder deles Cujo nome Eu não consigo lembrar agora É um padre Hã? É um padre Padre na história Ele é tipo O líder da droga Ele é meio comadre Não deixam isso claro Na história não Mas ele não tem nada de padre Só que aí fala Não, tamo de boa Tamo de boa Viva e deixe viver Vocês estavam só se defendendo Meus colegas Não conseguiram sobreviver Problema deles Mas a gente pode fazer uma aliança É outra parte Hiper difícil do jogo Porque eles estão tipo Num galpão Depredado E eles são atacados Por infectados Que vem de tudo que é lado Então esse cara Tá dando apoio Mas você joga com ele E a Ellie Como eu disse Ela não tá acostumada Com essa coisa de matança Ela não consegue usar arma pesada Ela usa droga de um arco Pra matar os infectados Você precisa de um tiro Com muita sorte Pra matar Um clicker Numa dessas Aliás Eu paguei uma madeira Pro trailer O som dos clickers Tá perfeito Igualzinho o jogo No X Nossa A história dos canibais Começa diferente Você começa pelo ponto de vista Das pessoas que estão dentro da aldeia Mostra uma menina Sei lá Uns 12, 13 anos Chorando Porque o pai dela morreu E tá bastante neve Assim E ela fala Tipo Quando que a gente vai poder enterrar meu pai Né E aí Esse cara Que é o Que é o Eu entendi de fato É por isso que eu falei Que ele é padre Né Aí eu tive a impressão De que ele é além desse Ele é meio que o líder lá Né Isso Aí ele fala Agora a gente não vai poder enterrar ele Porque a neve Deixou o chão duro Quando a neve derreter A gente enterra Ou seja Eles iam comer ele Mas até aí a gente não sabia O que tava rolando Né Né E aí o cara fala Ah a gente tá acabando A gente só tem batata Um negócio assim Tá acabando Nossa proteína A gente tem um bicho assim Assim só E aí eles saem pra caçar Que quando eles encontram esse bicho Encontram a ele E aí É Mano Eu fiquei puta Porque assim O Joe tá morimbondo Lá dentro Sempre escondido Aí ele vai lá Ajuda ele Coloca até uma faca Assim no pescoço dele E fala assim Se alguém vier aqui Você consegue se defender Né Acho que rola Igualzinho o jogo Sem tirar nem por Aí levam a ele Vai lá comer a bichinha É Acontece isso lá Literalmente Eu vou comer a bichinha Então Ela fica presa Mas ela consegue fugir Né E aí ela vai fugir Daquele cara E a cena super violenta Dela matando ele Loucamente Assim né Sem tirar nem por De verdade Esse pedaço do jogo É difícil Eu não lembro Quantas vezes A gente morreu lá Porque Ela tá com a droga Numa faca E o desgraçado Tá com uma arma Pô Se eu levar uma faca Pra uma briga de pistola Adivinha no que que dá A gente morreu Uma pá de vez Eu e minha irmã Quando ela começou A matar ele Até a gente Queria matar ele E ela fica meio que Entrando em transe A impressão que dá É que ela destrói o cara Eu acho o contrário Da síndrome de Estocolmo Que fala que Quando você fica preso Como refém por muito tempo Você começa a ter empatia Pelo captor Mas eu acho que tem O contrário também Você passa por um estresse Por uma tensão muito grande Quando você finalmente Tem a chance de pôr pra fora Você põe pra fora Bom A síndrome de Estocolmo Em teoria Você tem que ficar Pelo menos seis meses Presa com a pessoa Pra desenvolver isso aí Ela ficou Pelo menos Deu pra entender Que era só algumas horas Lá deu pra entender Que era só algumas horas Ah É Ou assim Ela não deve ter passado Mais de um dia O Joe Acaba acordando Com febre Com tudo Mas ele vai na louca Atrás dela O que me deixou Muito puta Porra mano O Joe Tava morrendo E de repente Ele sai matando Todo mundo facilmente Dessa forma Olha O jogo Deixa claro Que ele ainda Tá mal Ele tá com febre Coisa assim Ele tava fazendo O tratamento dele Fazia algum tempo De acordo com o jogo Então dá pra ver Que ele tá Ele tava no caminho Da recuperação Quando ele acorda No jogo É meio tipo Eu acabei de passar Por uma noite De uma febre De 41 graus Mas a temperatura Baixou E eu já consigo Andar de novo Não tava São Mas tava muito melhor O jogo Dessa ideia É Mais ou menos A impressão Que a gente tem Também Mas ele faz Muita coisa Pra quem tá lá Com, sei lá 200 graus De febre E ele pega Azul, cara Eu sei É, tipo Foi isso Aí ele Bom, enfim Aí ele pega a L Eles levam E a L Tá meio que Na azureta Ela Surta Um requinte De crueldade Sim Ela surtou Literalmente Sim, sim E aí é onde Entra um episódio Antes do último É, antes do último Que é onde a gente Conhece a história Da L Que é esse extra Que você contou A gente vê A mãe dela Fugindo grávida Dela E aí ela É atacada Pela Pelos monstros Lá E E a L Nasce E a É Madeleine Como é o nome daquela Mulher que ela levou a ela A mulher do começo do jogo Olha, no DLC Aparece a L Já no orfanato A amiga dela Entra pela janela Dizendo que vai se juntar Os Fireflies E tá mudando pra longe Mas As duas interagem um bocado Mas eu não lembro Se mostra a freira Eu não me lembro do nome dela Não A mulher dos Fireflies Lá no começo do jogo Que ia levar a L A Marlene A Marlene Ela É ela que pega a L Bebê No colo Quando ela nasce Porque a mãe Foi infectada Então ela Ela que pega a L No colo Aí mostra a L Sendo treinada Mas não mostra Que o orfanato A sensação que eu tive É que era um senso De treinamento Da Fedra Que elas iam virar Uma Oficial No futuro Não, não, não Tanto que aparece O cara O diretor Sei lá o que Ela briga Logo no começo Assim com uma colega E o diretor Fala Se você Por desse jeito Você vai virar Só uma oficial Pequena Agora se você Seguir as regras Você pode virar Comandante Não sei o que E aí a amiga Dela Que dormia No mesmo quarto Volta Aquela noite Pega a L Para levar ela Para uma despedida Que até a L Não sabe Você vai se divertir Muito Quando elas vão No shopping E rola tudo aquilo E aí a amiga dela Diz que ela se juntou Aos Fireflies Que em teoria Era o inimigo Da Fedra E aí a L Fica super ofendida Como assim Você virou Fireflies Ok E aí rola Aquela ceninha Que as duas Meio que se pegam E aí Elas são atacadas E aí As duas são mordidas Uma morre E a outra Tá E esse final Acontece Mas não A L Tá tipo No orfanato A colega dela Também tava No orfanato Só que era Mais o tipo Que saía Então ela tinha fugido Quando começa A lembrança da L A colega volta Pela janela Falando Então consegui Me integrar Os Fireflies E a gente Tá de mudança Até ali A menina Meio que parece Que ficou fora Do orfanato Mas tava por perto Só que agora A menina ia mudar Pra longe Por isso elas fazem Esse bota fora Rola o beijo E elas são atacadas Por infectados Elas conseguem fugir Mas as duas São mordidas Aí elas pensam Em se matar juntas E falam Não, vamos ficar juntas Até amanhecer Vamos passar o nosso Último tempo juntas E aí surpresa A menina morre E a L não Ela não demonstra Nada da infecção É Exatamente Mas foi bem parecido Então A única diferença Então é que a L Tava na Fedra Ao invés de estar No orfanato É Não lembro Não o nome da Freira Mas era o orfanato Não era a Fedra Não Disso eu tenho certeza E aí o último episódio É quando ele chega Onde tem que levar a L É E aí rola A grande surpresa Ela também está lá No jogo A Marlene está lá E é ela que está lá No jogo Sim Ela mesma O legal no jogo É que até aí Você vê O Joel como o cara quieto Que resolve tudo E a L É o Olívio Cômico Mas quando saíram Dela matar esse cara Que eu não lembro o nome O Joel Fica puxando conversa O tempo todo Falando hiper animado Cantando A L está quieta Silenciosa Ela só fala alguma coisa Quando eles veem um rebanho De girafa Passando longe Isso Isso Exatamente Exatamente Jogador Não tem como não perceber A diferença Porque até aí O Joel estava calado O tempo todo Ele era o cara O eu resolvo O que tem que resolver Mas não fala comigo Mas nesse pedaço Ele está falando Mais do que o homem da cobra É Não É isso mesmo Inclusive Exatamente como você falou Dá para perceber Como Do maneiro que Construíram a história Dá para ver claramente Exatamente O que você falou A gente consegue perceber E aí Realmente rola As girafas Eu tinha esquecido As girafas Não dá para esquecer Do jogo Porque a única hora Que ela fala Assim mesmo Depois de um tempo Eu nem lembro Como exatamente Rola a chegada deles No refúgio Dos Fireflies Nem nada Eu só lembro Que em dado momento Eles chegam lá E aí rola Aquela coisa da paródia O Joel Bom, beleza Assim que vocês terminarem Eu vou pegar ela E a gente vai seguir Nosso caminho Então, Joel É o seguinte Ela morre O negócio está no cérebro E de novo Eu tive aquela pegada Do Joel também Eu e minha irmã Falaram Não, peraí O quê? Ela vai fazer o quê? Não sei Para amassar em ela Está me tirando Eu joguei tudo isso Para isso Ah, eu lembro Por quê Porque ele tem que passar Por um O caminho que eles estão seguindo Está bloqueado Por um monte de infectado Tinha dois bloaters Além de todo outro tipo de infectado Menos stalker Então a gente tem que lutar Com um rebanho enorme No final Por conta da coisa Da infecção de cogumelo Eles são mais fracos com fogo Então lança chamas E coquetel molotov São ótimos nessa parte Só que acabam, né? Gente, eu não estou muito lembrada disso Eu não sei como eles fazem na série Mas no jogo Antes de chegar no esconderijo Dos Fireflies Eles precisam passar por um acesso Que está tomado de infectados Incluindo pelo menos um bloater Eu lembro de ter corrido Pelo pátio Cercado de infectado Como eu nunca corri Por lugar nenhum Nem na vida real Eu fiquei dando duas voltas É como fazer a volta olímpica Em torno do estágio Depois de ganhar a Copa, sabe? Atirando em todo mundo Com todo mundo vindo para cima Escalando o caminhão Para escapar dos bichos Jogando coisa de longe E com aquele bloater escroto Jogando granada de cogumelo Em mim o tempo todo Toda hora que estourava Um negócio de pova Putz, infecção Corre Eu não lembro Mas acho que porque Eu já estava cansada Já era a última parte Eu já estava sentada Já há oito horas Assistindo o negócio É Então pode ser que tenha Eu não vi direito Mas eu não Não sei Não é dessa parte Eu lembro da girafa Beleza Quanto a como eles chegaram Nos Fireflies Ou que obstáculo Eles passaram na série Eu não saberia te dizer Mas eu lembro Que foi a última luta Não foi uma luta Com chefe de fase Foi uma luta Com um bando De chefe de fase É E aí meio que Ela apaga tudo E eles acordam Já dentro do lado Da base dos Fireflies Isso Isso mesmo Beleza E aí é claro Depois que o Joe Tira ela de lá A coisa toda Ela pergunta Para ele Escuta Isso aí que você falou Como a gente saiu Eles estão procurando O irmão do Joe De novo Porque é o lugar Mais seguro Que tem para eles ficarem E isso aí E isso aí com os Fireflies Rolou do jeitinho Que você falou mesmo Ele É Claro Que rolou Do jeitinho Que eu falei Só que O jogo termina De uma forma Meio broxante Eu e minha irmã Achamos isso Porque a Ellie Olha assim E está na cara Que ela não acreditou nele Mas aí começa a subir Os créditos E acaba o jogo É Foi o que aconteceu Com o filme Com o seriado Mesma coisa Você fala Ah e aí E não Eu falei Putz Só o ano que vem É sério isso Ó você Mas ainda tem que esperar Até o ano que vem Nós que jogamos Esperamos uns 4 ou 5 anos Para saber como a história Ia continuar Quando a gente viu Aquele trailer Que eu te mandei Da Ellie tocando violão Mano que louco Vai ter a sequência Do Last of Us Não vai terminar Daquele jeito Ah meu Mas se terminasse Daquele jeito Ia ser muito Queen Tipo Evangelion 2 Que termina Daquela merda Netinha Mas aí É que está Para quem jogou Terminou daquele jeito Por uns 5 ou 6 anos Pensa na frustração Eu não sei Por que todo mundo Está reclamando tanto Então Porque pelo que você Está me falando O roteiro desviou Muitíssimo pouco Deu um pouco De profundidade A eventos do jogo Mas a história Foi a mesma Não Eu achei Fantástico Pela maneira Como eles construíram Porque assim Eu que tinha zero noção De que era um jogo Sabe Sim Eu poderia acompanhar Eu acompanho a história Lindamente Sabe E eu me apaixonei Assim pelos Eu gostei muito Das partes Inclusive que não tinha zumbi Aliás Aliás Por isso que eu assisti E eu gostei Porque tem poucas partes Com zumbi Tem muita parte De construção De personagem Então Eu entendo Isso é o melhor Na série Mas pensa no jogo No jogo O pessoal vai querer combate Precisava ter mais zumbi mesmo Como? Eu não sei Isso é uma coisa Que eu não fiz Nunca fui atrás Mas como você quer fazer O roteiro Para um jogo Porque você tem que pensar Em todas as possibilidades Do personagem morrer Você conta a história Mas você tem um jeitinho Do que o personagem morrer E tomar caminhos diferentes Para chegar no mesmo objetivo Porque em teorias Eu não saberia Não saberia dizer também Escrever a história Tudo bem Mas virar um jogo Eu não saberia colocar isso É Então Sei lá Acho que precisava É Temos que chamar alguém Que entenda De confecção de jogo Para interagir E colocar nossas ideias Com as ideias deles Para ver no que daria Vou perguntar Vou ver se encontro alguém E agora Esperar para ver Como a história continuou Porque tem um monte de boatos Sobre como a Eri Vai continuar Falaram muito do jogo Do Last of Us 2 Na verdade Eu é que não consegui pegar E jogar mais Desde o Play 3 Que o meu último Play 3 caiu Parou de funcionar Eu não joguei mais Nada do Play 4 E nada do Play 5 Ah Mas o jogo Ele existe E dá para jogar Sim, sim Já está por aí O Last of Us 2 Ah, então tá Porque eu ia ficar Aqui no Tipo Brava Sem fim Veja a minha situação Eu não vi a série Eu joguei o jogo E não tenho ideia De como a história continua Mas eu ouço os rumores E não quero pegar spoiler Porque só porque Eu não joguei ainda Não quer dizer que eu não queira Ou não vá jogar Jogue Jogue para você me contar Antes de sair a segunda temporada Pelo amor de Deus Pretendo Tenho toda a intenção Mas não vai ser a mesma coisa Sem minha irmã Ah É Ela é a sua backseater Era minha backseat gamer sim Faz falta Jogar jogo de terror sem ela Não é a mesma coisa Eu lembro Tinha o pessoal jogando Ah, como que é Aquele outro zumbi famoso Resident Evil Resident Evil E aí eu assistia Antes de rolar os estressos Com a minha família Lá com o meu primo Eu assistia ele jogar Hã? Os Gameplay É Então eu assistia Tipo Bem pouco Assim O que ia saber O que acontecia Aí saiu o filme Eu assisti o primeiro Eu falei Ah, é assim Beleza Que aliás Resident Evil Eu não sei se é uma boa Adaptação de game Pra você acha Que é horrível, não é? Porque eu lembro Eles se esforçaram Olha Minha opinião, tá? Minha opinião Só de quem jogou E viu o filme Eles se esforçaram No primeiro filme Com pouquíssimo orçamento Pra reconstruir elementos Do jogo E Até que ficou parecido Só que os eventos mesmo A infecção A coisa toda Sai completamente O que eu achei Mais parecido com o jogo Foi a parte 2 O Apocalipse Eles colocaram Nemesis Eles colocaram A arma geratória Do Nemesis Só que não tem a Hélice A Hélice É uma personagem Que não existe A Mila Iovovic Tá lá de bônus Eu não acho Que ela fez um papel ruim Até porque É uma adaptação Não é uma cópia Do jogo Mas A personagem Super humana Dela Não existe no jogo Ah, então Dizem que o The Last of Us Foi uma das melhores Adaptações de jogo Pra TV, né? Pelo que você tá falando Tá vendo a Chica Bem fiel o negócio, né? Parece que sim Ah E o filme de Mario Ah, eu não sei Eu tô animado Pra ver essa animação Esse filme de animação Do Mario agora Todo mundo tá falando bem E eu acho Que eu gostaria de ver É que eu tô muito traumatizado O Mario dos anos 90 Foi Uma das piores experiências Nada a ver Nada a ver Do The Hocus Pocus To Me Não, é o bastante Pra redimir o filme Eu já vi Eu sei do que eu tô falando Realmente Mas o filme do Mario Tá muito bom Muito fofinho Os gráficos Tá incrível E você não pode perder O Bowser Cantando Peaches Ah, isso tá no YouTube E quem faz a voz Do Bowser É o Jack Black Então, tipo É muito foda Por isso, então Que eles estão fazendo A versão Com personagens humanos Eles colocaram O Jack Black Pra fazer o papel Do Bowser Ah, agora entendi É, não faz sentido Pô Depois eu vou te mostrar Uma entrevista Que ele deu O vestido de Bowser Ah, acho que houve Alguma coisa disso Na internet Mas que decepção, hein Quem um dia foi O Kung Fu Panda Agora é o Bowser Mano, mas é aquela música Dele Ter que ganhar um Emmy Sei lá É muito bom Bom, é o Jack Black Respeito muito ele Em atuação com música Então, assim De adaptação de game O Mario Também foi muito bom Tem o Donkey Kong Acho que você sabe Tem o Donkey Kong E aí, assim No comecinho Mostra ele na cidade Pulando Igualzinho O videogame Ele desce no pauzinho No final, sabe? Tá Eu ia querer ver isso Aí tem a parte Da princesa Também A mesma coisa É que quando você Tem uma opção Eu não lembro De que jogo Eu acho que Eu não sei Se você tem quatro Que você consegue Jogar com a Pichas, né? E aí ela sobe No pauzinho E na hora que ela desce Lá o vestidinho dela Faz E ela desce Eu não lembro Eu não lembro Em que outros jogos Ela aparecia Ela era personagem No Super Mario 2 Você podia jogar com quatro Além do Mario e do Luigi Você podia jogar com o Toad E com a Pich Então Eu acho que é nesse aí Que o vestidinho dela Faz isso E aí tem Tem o Toad E tem Aquelas balas Sabe? Que vinha a bala Aquelas balas Sorridentes Que você podia Pular nelas Mano E tem a parte Do kart, né? Oh Eu vi Eu vi Isso eu vi No trailer Tem até uma Que o Mario Ele pula Numa tartaruguinha Assim E aí ele joga a tartaruguinha No de trás Isso Eu vi isso no trailer É Eu Quero ver esse filme É super divertido Até o amor Até o amor Nunca jogou videogame Assim desse nível Né? E ela gostou muito Assim Então foi um filme Que foi feito Pra criança mesmo O ritmo do filme Foi feito pra criança Pra gente Que Jogou Desde o primeiro Mario Do Super Nintendo Assim Também vai ficar super feliz Agora eu como sou chata Em roteiro Tem umas coisinhas Que eu acho que Pecou Ele ficou muito corrido Pra mim a história Ficou muito corrida Tanto que tem uma hora Que a Peach Ela chega assim Pro Mario E fala assim Quem é você? Eu sou o Mario Eu quero Tipo Resgatar meu irmão Que está com o Bowser Ah tá bom Vamos junto Porra Rápido assim O cara Você nunca viu na vida Vamos comigo Eu queria mais O filme dura uma hora e meia Uma hora e quarenta Não é? Cara Foi muito rápido Eu não percebi Se falar pra mim Que durou meia hora Durou meia hora Eu sou Muito rápido Eu acho adequado Até porque tem essa pegada Pra criança Mas ao mesmo tempo Eu acho muito curto Na média de filmes De hoje em dia Eu não saberia dizer Então faz sentido Que tenha sido rápido Assim Eles enfiaram Tipo O Brasil Dentro de São Paulo Sabe? Colocaram Tanto easter egg Mas tanto easter egg Assim que você se perde De tanta coisa Que colocaram Mas não ficou ruim A única coisa Que faltou Assim Era uma coisinha De trinta segundos A mais de diálogo Pra justificar Uma coisa ou outra Sabe? Que teria ficado Muito melhor Mas até Eu não percebo nada Meu sobrinho assistiu Não percebeu nada Eu que sou chata Com roteiro de desenvolvimento De personagem Que percebi Você provavelmente Vai perceber também Não, a gente É mais crítico Então Mas tipo Assistir Você vai gostar Já que esse negócio De adaptação De videogame The Last of Us Foi incrível E o Mario também Eu acho que é uma nova Como é que fala? Uma nova geração De adaptações Enquanto a Disney Tem o Regano E o Sabonete Com as live actions Deles O pessoal Que está dando O jogo também Algumas coisas Que entraram Pra história Incluem esse Do Mario E o Punho Da Estrela do Norte Sabe? O Rokuto no Ken Virou um filme americano Dos anos 90 E que, meu Finge que você Não sabe disso Porque Imagina Eu não sabia Eu lembro de ter voltado Pra casa Da escola de noite Cheguei Comi Liguei a televisão Pra ver o que estava passando Depois de algum tempo Conheci os nomes Júlia Kei Gente Que isso? É o Rokuto no Ken Só caucasianos E só aquela coisa De futuro apocalíptico Era o Mad Max Com o Punho Da Estrela do Norte Não foi Não, não, não Não, não Não, não Melhor coisa Se dá pra dizer É não Vamos só fingir Que nada daquilo aconteceu Então, sabe Você dizer Coisas boas do Mario É um ótimo sinal Todo mundo Pelo jeito Pagou uma madeira Apesar das discussões Contra LGBT Do Last of Us Mas Tavam no jogo original Não adianta reclamar Se deram mais profundidade Pra história Na minha opinião Tanto melhor Sim Ficou ótimo Eu gosto Olha a madeira De filme e série Chegou a final Sim Estamos falando Do Do The Last of Us Adaptação do game E adaptação Pro seriado Cara Já que eu não vi Eu conto com a opinião Dela da série Já que ela não jogou o jogo Ela conta com a minha opinião Do jogo Ao menos O que eu consigo lembrar E o que você Eu acho que Tipo Tá rolando Uma Uma série de ouro Assim De adaptações De jogo Pra cinema E pra seriado Eu não Não tenho visto Mais nada Mas enquanto fã De jogos Eu Aprovo isso Aliás É uma brisa É um alívio Considerando tudo Que a gente já teve Que suportar até aqui Ah Muito bom É verdade Uma adaptação séria E muito competente E foi séria mesmo Sabe o pessoal Realmente levou Super a sério O negócio Eu acho ótimo É eu vi que ele Tá super popular Mas Até onde eu consegui ver Ele interpretou muito bem O Joel Então da minha parte Fechou Deixa ele lá Eu adorei E aí na hora que eu vi O Joel Na série Que eu entrei lá Porque você me mostrou O trailer Do jogo Eu entrei lá Pra ver E eu falei Cara Realmente Ele ficou muito parecido Ficou mesmo Eu gostei Pra caramba O jeitão dele É legal Porque Tendo a chance De jogar Você vê Como ele era Antes Ele não era assim Tão diferente Mas imagina Do prólogo Quando acontece O que acontece Com a Sarah Até o jogo Começar mesmo Passam 20 anos E ao mesmo tempo Que ele tá Muito mais gasto Muito mais envelhecido E sofrido Você vê que ele não era assim Em termos de aparência Tão diferente Não tinha barba Era assim Mais civilizado Era isso Não dava Uma impressão Tão diferente Bom De novo O seu foco no jogo Quando começa É a Sarah Não o Joel Então você não tem Muita chance De ver Que tipo de pessoa Ele é É legal Porque enquanto Você tá jogando Com a Sarah Ela desce Imagina Você tá dormindo No seu quarto E começa a ouvir Os vizinhos brigando Aí você desce Sem saber Onde tá todo mundo Ou o que tá acontecendo De repente Seu pai atravessa A porta de vidro Saindo na porrada Com o vizinho Fato né Eu acho muito bom Olha Vale muito a pena Se tiver a chance Você deveria Pelo menos Ser backseat gamer Já que você não confia Muito na sua habilidade De jogo Mas eu recomendaria Minha coordenação é zero Quanto tempo que dura Quanto tempo que dura Pra jogar e ganhar Ah tá Sem ficar explorando muito Focando só em terminar a história Eu acho que você ainda Precisaria de umas 36 horas de jogo Corrido Mais ou menos Então eu acho Que não dá Pra eu cruzar Santo André Pra poder De Guarulhos até Santander Pra poder te ver Jogar esse seu Backseat Não vai rolar Ah é só fazer Aquelas campanhas Tipo de RPG Só que ao invés De você vir aqui Eu mestrar o RPG A gente liga o jogo E joga Até ficar cansado Só tem que Vamos ver O que é Um Playstation E catar o jogo Simples assim A gente já tá aqui Que é uma hora e meia Caraca Jura Juro Mano É Acho que a gente Então convém A gente dar uma parada Que legal Não fomos cortados Você viu Deu mais de uma hora E não teve Um negocinho aqui Pra cortar Que bom Dado momento Eu fiquei consciente Que a gente tava falando Do final Da parte que O Joe descobre Sobre o que vão fazer Com a Ellie E aí eu perdi A noção do tempo Então na verdade Eu não olhei O horário Eu olhei agora Até ali Eu tava lembrando Mas depois A gente se envolveu Falando do final Da história Imagina Esqueci Caraca Onde é o final Final Rapidão Ele também mata a Marlene No final Ah sim 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 Você não gostou disso? Ah não Eu falei Pô mano Dá pra rolar um Um diálogo aí Não É que eu sou da diplomacia Então tipo Fiquei meio brava Que ele chegou E já matou Ela fala Vamos conversar E ele pá Escuta Meio que rola Uma conversa No jogo Eu tenho um pouco Mais de tempo Pra conversar Mas eu e minha irmã Até ali Távamos do lado Do Joel Nessa Mano Você é louca Faz a gente Passar por tudo Que a gente passou Manter a menina Viva e saudável Pra matar a menina Você é louca Você comeu cocô Mas eles queriam O cérebro dela Eles não queriam ela De novo Eu entendo O raciocínio por trás É Eu vou sacrificar Uma pessoa Pra salvar milhões Eu entendo E aprovo A ideia Até aqui Só que a gente Ficou protegendo A menina O tempo todo A gente se apegou Com a menina Caraca Não é assim Que a banda toca Então Tá Entendi Não Eu tava com o Diogo Então Agora a gente tem que descobrir Como que começa o 2 Se o trailer também Vai ser a Elie Tocando violão Que até então Eu não sabia Que ela tinha essa habilidade Ela Tá tremendo No começo do trailer Eu não sei se é porque Ela acabou de montar Uma pessoa Ou o que foi Mas Ela tá tremendo E parece que ela A princípio Da impressão Que ela nem vai conseguir Só que ela toca Extremamente bem E canta bem Acho que é tipo Um hino de igreja A música que ela tá cantando Eu não Pode dar uma olhada Na letra Tipo aquela coisa De salvação Do senhor Ou coisa assim Mas Eu não sei os detalhes Da história Então qualquer coisa Que eu disser É só especulação Eu quero muito Agora eu quero muito Saber Se o trailer Da segunda temporada Vai ser assim também Vai ser muito legal Se for aí Eu fiquei impressionada Com os gráficos Na verdade Porque aparece de verdade A pele dela ali Eu falei Minha experiência Com o jogo É zero A coisa era bem mais simples Na época do Play 3 Só que Aqueles trailers Quando saíram Se eu não me engano Já era a geração Do Play 4 Um upgrade enorme De qualidade de gráfico Som e tudo mais Então acho que a textura Do rosto Tava muito boa mesmo Gostei E agora Agora que você A versão mais feliz Para o 5 Deve estar ainda melhor Bom Seja o que foi Eu quero agora Saber a segunda temporada E a sua Missão É jogar E me contar Vamos Porque eu não vou esperar A segunda temporada Nem começaram a filmar ainda Acabaram de renovar Nem começaram a filmar Então não vai sair o ano que vem É Não Acho que até o ano que vem Já sai a coisa Viu Não vai sair Não vai Eles nem começaram a filmar Como que vai filmar Tipo mais 10 episódios E tipo Editar E não Vai demorar uns 2 anos Hum Tá Então esse é o prazo A gente consegue terminar o jogo Antes disso Mas Esteja preparada Para mudanças Tipo Vão aprofundar mais a trama Sendo que o jogo Vai focar mais no gameplay Isso é de lei Como assim Gameplay Por mais Você falou Que tinha muito menos Batalha com zumbi E muito mais foco Na construção de personagem É O jogo Elabora os personagens Para fazer as pessoas Gostarem deles Mas o foco É principalmente batalha Ah Será que a segunda temporada Vai ter muita batalha Aí eu vou ficar brava Porque eu gostei Eu não acho Que a série Se essa fórmula Funcionou na série Estranho seria Se eles mudassem Ah É porque foi o que me cativou Então Sei lá Não A série deve continuar Deu certo E todo mundo Pelo jeito Gostou Apesar de todas As penimbas Que deu com O Bill E o Frank A coisa da Ellie Então não Eu acho Eles Perdem muito Se não mantiverem Essa fórmula É Espero Você vai me contar Deve manter Mas vejamos o jogo E vamos descobrir O que acontece de verdade Na história Depois a gente Vem dar spoiler Vamos contar para todo mundo Como termina A mocinha morre no final A mocinha morre no final Não Nem brinca Lembra desse comercial Todo mundo Na fila do cinema Quem matou Foi o marido Quem matou Foi o Marido Quem matou E quem vai matar Agora sou eu Moleque do caramba Nós somos um dos melhores Comerciais que teve Fala Fala sério Falei não mano Isso não aconteceu Se isso acontecer comigo Eu dou uma porrada Nesse moleque O pai que veio reclamar Que coisa Então tá né Nete Antes Desenvolvemos pra caramba Não tô achando ruim não Mas tô extremamente surpreso Conversamos sobre tudo A história inteira Né Deu pra cobrir a história inteira Eu tava com medo Dentro do ponto Que a gente tivesse que cortar Pra outro dia Que legal Cobrimos tudo Nem fiz minha pesquisa Sobre os infectados No final Deu pra cobrir tudo certinho Você fez pesquisa Sobre os infectados Não Só coloquei aqui escrito Porque eu não lembrava direito Os detalhes deles Fazia muito tempo Que eu não jogava Principalmente Quando você vai Da metade pro final Até por conta Dos níveis De dificuldade deles Você tem um enxame De runners Que é o primeiro Estágio Ou você tem Os grupos menores Mais difíceis Dos clickers Pra cima Ah Ou os caçadores A gente ainda fez os nomes De cada pessoa Em que foi infectada Mas Não Você falou O tipo Os tipos de infecção Tipo Ah tá Eu ia Eu ia Caramba Eu ia Oi Que é 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 Uma coisa Assim Parece que no novo No Last of Us 2 Tem uma versão Dos bloaters Que eles Num lugar que tenha Mais chuva Tipo Seattle E tem uma outra Versão chamada The Red King Imagina um monte De infectado colado Junto No mesmo corpo É Nojo Esse negócio Não É Red King Bom Bom Vamos jogar Esse troço E ver O pior é que Isso acontece De verdade Parece que em lugares Que tem ratos Demais Não é impossível De ficarem presos Pelo rabo Embaralha os rabos Oi Queca Parece que os rabos Estão presos E eles acabam andando Como se fosse um bolo De coisas Agora imagina isso Com um monte de corpo De infectado diferente Que nojo Não Eu acho que a gente Pode encerrar por aqui Tá Chega de nojeira Por enquanto Queca Foi mal Vai ficar pra próxima Então Estou ricoçando Mano Posso falar pra você Sobre a parte Quando ele sofre Muito dano Que acontece O que Os corpos Começam a desmontar Tipo Ao invés de destruir A coisa Eles começam A se separar Em unidades extras Tipo É formado Com alguns bloaters E alguns clickers E tal Se tomar bastante dano O clicker sai E começa a atacar De forma independente Tá Começa a me Coçar Deixa pra lá Então tá Quequinha Se você saber A gente falou A gente falou Sobre o The Last of Us Sobre a Adaptação O Louco Só jogou E eu só assisti A série Então a gente Tava contando Sobre as semelhanças Do roteiro Do jogo E da série E aparentemente É muito Muito parecido Olha Fã de zumbi Fã de zumbi Eu não assisto Nada com zumbi Eles não são zumbi São cogumelos Principalmente os clickers Eu assisti Eu não assisti O The Walking Dead Não gostei Assim Não assisti The Walking Dead Eu não assisto Nada com zumbi Eu assisti O Guerra Mundial Z Por causa Do Brad Pitt E mesmo assim Fui passando Para frente Porque eu achei Muito chato Foi mesmo Olha Eu nunca vi um filme De zumbi Que eu achasse chato Mas aquele ali Deu hein E ao contrário Eu não vejo graça Nenhuma no Brad Pitt Ah não A gente tem que ver Graça nele Enfim Do mesmo jeito Que eu acho O Pedro Pascal Um gatinho E eu não achava Agora eu acho Porque eu acho Que ele está gatão De jumbi Tá bom Eu achei ele bonito Não achei ele bonito No Narcos Não achei ele bonito No Game of Thrones No Mandalorian Ele não tira Aquele capacete Mas eu acho Achei ele gatão Aí Engraçado Por que será? Sei lá Porque não parece comigo? Ai um dia Vou ter esse ego Não é ego É uma verdade O único homem bonito Do mundo Sou eu Às vezes Tipo hoje Com essa cara de sono Não estou no meu melhor Assinado mamãe Valeu Ótimo Temos que fazer isso de novo E quem sabe Na próxima Estou com uma cara Mais apresentável Ou menos acabada Vamos marcar Outro assunto Que vai render Opa Bora lá Mano Perdi a noção Do tempo Estou de garganta Serra aqui Não me dei conta Não Também estou morrendo A gente fez Eu quero tomar Uma aguinha ali agora Beijo Até mais A gente já Pessoa Chegou O Márcio Chegou no final Mano Desacreditei A gente estava falando Do The Last of Us Poxa A gente estava se despedindo Ele chegou Oi Martelo A gente aparece na próxima Depois eu te conto Eu estou devendo café Eu lembro do café A gente vai marcar Semana que vem E você também Viu doido A gente vai marcar Também um cafezinho Quando pensar que não Estarei lá A partir da outra semana Que minha mama vai viajar Mas a partir da outra semana Nos vemos Então eu estou devendo Dois cafés Agora Ah e para a Keca também Puta a Keca É verdade A gente também tem que tomar um café Estou devendo três cafés Para a galera É três Eu fiz quatro Não é três Ok Pessoas Vamos marcar Cafés daqui para frente Beijo galera Até o próximo vídeo